Renato, o Grêmio subiu a produção no segundo tempo, voltou mais ligado, fez gols rápido na segunda etapa, mas sai da arena com o empate. Por que o Grêmio não conseguiu manter a vantagem que abriu diante do Santos? Bruno Flores, da Rádio Grenal. O Grêmio teve bem desde o primeiro minuto. O Grêmio estava bem na partida. Infelizmente, nós tomamos o primeiro gol, mas a equipe continuou bem, criando. Chegamos ao gol de empate. Logo no segundo tempo, a gente conseguiu fazer mais dois gols. E depois teve aqueles dois lances lá na nossa área. E infelizmente, com um jogador a mais, a gente sofreu o gol de empate no final da partida. Renato, o Grêmio está prestes a completar um mês sem vitórias dentro do Campeonato Brasileiro. E algo que tem chamado bastante a atenção é que o seu time tem sofrido muitos gols. Hoje, foram três, né, do Santos jogando em Porto Alegre dentro do domínio grêmista. O que tem acontecido? São falhas individuais ou são coletivas, Renato? Matheus Dávila Bande. Quando um ganha, ganha todo mundo. Quando perde, perde todo mundo. Então, os erros onde estão acontecendo, eu sei. Mas é aquilo que eu sempre falo para vocês. Deu o vídeo, o converso com o grupo, corrijo no vídeo, vou para o campo. A gente sabe que a gente tem que melhorar em algumas situações, mas é aquilo que eu falo para vocês. Eu não vou ficar aqui colocando os nossos erros em público, porque no momento que a gente coloca, tem que falar de um jogador, vocês acham que o treinador está expondo o jogador. Eu estou cansado de responder essa pergunta para vocês. Então, eu sei onde nós estamos errando, tenho conversado com o grupo, a gente tem treinado. Sem dúvida alguma, a gente precisa melhorar para a final da Copa do Brasil. Renato, existe algum ponto anímico que tem que ser trabalhado também no time do Grêmio? Além da questão do futebol, como foi colocado, o Grêmio melhorou no segundo tempo. Mas no primeiro tempo, depois que sofreu o gol, parece que alguma coisa pesou no time. Tem alguma coisa anímica que precisa ser recuperada nessa reta final até as finais da Copa do Brasil? É o Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba. O Grêmio precisa, como todo time, melhorar em todos os sentidos. Mas eu discordo um pouco de você. Eu acho que o Grêmio esteve bem no primeiro tempo também. Nós melhoramos ainda mais no segundo tempo. Mas no primeiro tempo, praticamente, o Santos só fez aquele gol no contra-ataque. A gente vinha jogando bem, vinha pressionando, vinha criando, até chegar o gol de empate. E no segundo tempo, nós melhoramos ainda mais. Mas é lógico que não é porque nós empatamos o jogo, nós poderíamos até ter ganho o jogo. Não é o resultado do jogo que vão esconder os erros, mesmo com vitória. Então, a gente sabe que a gente precisa melhorar. Vamos treinar para que a equipe seja outra nos próximos jogos e, principalmente, no final da Copa do Brasil. Renato, não sei se tu quer falar de arbitragem. Se quiser, eu nem vou te perguntar, porque você foi conversar com o Arthur ali sobre a questão dos lances dos pênaltis. Mas eu queria perguntar para ti sobre Maicon, pensando em Copa do Brasil. Será possível contar com o Maicon a menos em um tempo em cada uma dessas partidas? É o André Silva, aqui da Gaúcha. Quanto ao Maicon, eu converso com ele praticamente quase que diariamente. Ele tem controlado o trabalho dele na parte física. Temos controlado o trabalho dele na fisioterapia. Então, a gente troca ideia, a gente sempre vê o que é melhor para o time, o que é melhor para ele. Tem usado de acordo com o que a gente tem conversado. Outra arbitragem, não adianta. Eu não quero falar de arbitragem, eu não gosto de falar de arbitragem. Só tem alguns lances que eu não vou nem defender e nem criticar a arbitragem, porque você sabe que de arbitragem, eu falo sempre que o árbitro tem que ir lá no VAR. Hoje ele foi. Estou nem criticando o árbitro. Mas não pode ser cada jogo uma regra. Contra o Grêmio, o árbitro vai no VAR. O protocolo. Em outros jogos, nós temos os lances super duvidosos. A nosso favor, o árbitro não vai no VAR. Eu coloquei para ele que os dois lances, dos dois pentos hoje, meus jogadores, na minha opinião, o Matheusinho sofreu a falta e ele estava colado com o adversário. A bola pegou no braço dele. Outro lance, o Luiz Fernão estava colado com o adversário. A bola pegou no braço dele, sem dúvida alguma. Aí eu perguntei para ele, e eu pergunto para vocês, vocês colocam o lance lá, da semifinal da Copa do Brasil, do Jeromelco, quando ele cabeceou e o jogador do Atlético-Paranense abriu o braço, a bola em direção ao gol. Falaram que não foi pênalti, porque o jogador do Atlético estava muito próximo da bola. Hoje, meus jogadores estavam colados com os jogadores do Santos. Aí eu pergunto para vocês. Então, respondo vocês. Vocês têm uns especialistas na área de vocês. essa pergunta tem que ser feita para eles. Eles podem até falar que foi pênalti, mas cada jogo tem uma regra. Contra o Grêmio, a favor do Grêmio, o jogador estava muito próximo. Contra o Grêmio, o jogador estava colado, é pênalti. Então, não estou dando desculpa, não estou falando de árbitro. Acho até ele um grande árbitro. Mas será que cada jogo é uma regra? Então, vocês têm, os especialistas de vocês aí na televisão, na rádio, pergunte para eles e eles vão responder. Eu tenho que continuar treinando o meu time, entendeu? Se tiver que ser pênalti na minha área, se for pênalti, tem mais que dar mesmo. Agora, se for pênalti na área do adversário, também tem que dar, também tem que inovar. Só isso. E os especialistas podem explicar para vocês os dois lances de hoje dos dois pênaltis. Renato, a grande reclamação durante o ano de 2020 é que o Grêmio jogava três competições e não havia tempo para treinar. Desde janeiro, o Grêmio joga só o Brasileirão. Tem mais tempo para treinar e mesmo assim caiu de produção, tendo apenas uma vitória nesse ano. O que aconteceu com o time? Mário Godói da Rádio Pachola. Precisa melhorar, mas o Grêmio tem jogado bem. Precisa melhorar. Precisa melhorar. A gente sabe disso. Agora, do jeito que vocês colocam, parece que o Grêmio esqueceu de jogar. O Grêmio não esqueceu de jogar. Além do mais, todo jogo a gente tem sete e o outro jogadores diferentes. Então, o entrosamento é um pouco diferente. Mas, também não é desculpa. A gente sabe que a gente precisa melhorar e precisamos melhorar bem para que a gente possa conquistar a Copa do Brasil. Renato, boa tarde. A gente viu o PP hoje bem mais ativo e marcou um dos gols, participou bastante do jogo. Jean-Pierre também. Recuperar a confiança desses dois é um dos seus pontos substanciais para a final da Copa do Brasil. Isso me permite opinar e sentir alguma coisa durante o aquecimento. Só porque, se não me engano, o Alexandre Mendes chamou ele para entrar durante o segundo tempo e ele não atendeu ao chamado. Eduardo Moura, do GE. Quanto ao Pinares, ele ficou fora de uma partida que estava com dores musculares, se não me engano, durante o treinamento da semana. De repente, faltando alguns minutos, ele ficou com medo de arriscar por causa dessas dores musculares, mas depois eu vou conversar com o Alexandre para saber realmente o que aconteceu, se foi isso. E quanto ao PP e ao Jean, é trabalho meu. Na hora que o jogador não está sentindo bem, não está com confiança, é hora do treinador entrar em ação. Então, eu tenho conversado bastante com os dois jogadores, são jogadores importantes para o nosso grupo. Fiquei feliz que hoje eles jogaram bem melhores do que alguns jogos. Então, esse é o meu trabalho, recuperar eles, os dois fizeram gols, os dois estavam participando bem da partida. É isso que a gente quer, principalmente nessa reta final do Brasileiro e a decisão da Copa do Brasil. Renato, o Grêmio tem sofrido muitos gols no segundo tempo. Eu me lembro que numa entrevista recente o Gustavo Berton perguntou sobre apagão, sobre tomar gols em um curto espaço de tempo. Eu avanço um pouquinho nesse tema perguntando é concentração, é questão física, por que o Grêmio tem sofrido tantos gols no segundo tempo? Jeremias Werneck do AllSport e do SBT. Não, Jeremias, perfeito, perfeito o comentário, a tua pergunta. É a coisa que, eu não gosto de comentar essas coisas, mas é a coisa que mais cobro deles. A coisa que mais cobro deles é o foco, é a concentração durante os 90 minutos. Então, hoje a gente fez a coisa mais difícil, nós viramos um jogo difícil sobre uma grande equipe que tem um grande treinador, conseguimos botar uma boa vantagem 3x1 e tomamos dois gols de pênalti. Eu não estou aqui discutindo se foi pênalti ou se não foi pênalti, mas, vai, segundo, tá, 3x2. Agora, faltando 2, 3 minutos, a bola não pode mais nem chegar próximo da nossa área. Tendo 11 contra 11, como jogador a mais, então, talvez, talvez não, com certeza, faltou um pouco de atenção, faltou um pouco de malandragem, digamos assim, para a nossa equipe, porque é uma coisa que eu cobro bastante deles. No finalzinho do jogo, a gente com a vantagem, a bola não pode mais nem chegar próximo da nossa área, 11 contra 11. Imagina com jogador a mais. Deixou chegar, teve o perigo, aconteceu, não estou discutindo se foi pênalti ou não, mas, então, foi por causa da nossa cabacista. Essa que é a realidade, a falta de atenção nossa, por isso que nós tomamos o segundo e o terceiro gol do Santos. Renato, acho que a principal preocupação do torcedor do Grêmio hoje é como o Grêmio vai estar, como vai chegar na decisão da Copa do Brasil. Eu te pergunto, essa equipe precisa ser recuperada, na sua opinião? Se sim, em qual aspecto e, principalmente, dá tempo de recuperar nesse prazo de 15, 20 dias que o Grêmio tem pela frente? É o Gustavo Berton e a SPN Fox. Sim, tempo dá. É só a gente ficar focado nos 90 minutos. A gente tem criado, a gente tem sofrido alguns gols, principalmente no segundo tempo, no final da partida, exatamente por isso. Está faltando o foco e está faltando um pouco de malandragem, porque a bola não pode chegar próxima da nossa área no final de um jogo com um jogador a mais. Segura a bola na frente, ganha um lateral, ganha uma falta, toca a bola, segura, ganha um escanteio e o jogo vai acabar. E eu já coloquei justamente os jogadores em campo, justamente para eles segurarem a bola lá na frente. E, infelizmente, a gente não segurou e tomou uns dois gols de pênalti. Num jogo difícil, num jogo que era importante a vitória para a gente, quer dizer, é a coisa que, na tecla que eu mais toco neles, é em termos de malandragem e em termos de ficar focado durante os 90 minutos. É isso que eu tenho que corrigir e falar, apesar que eu tenho falado e corrigido. principalmente esse tema aí que a gente precisa melhorar, aí pode ter certeza que a gente vai evitar muitos gols que a gente vem tomando, principalmente no final do jogo. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.